Olá pessoal, hoje eu vou mostrar os truques do meu cachorro. Primeiro truque é o senta. Senda. Agora o deita, que ele ainda está aprendendo. Deita. Esse é um truque do potinho. Vou pegar aqui. Gente, eu vou repetir o truque da ração. Mas um capim tem toda a ração e um capim só tem uma. Vem pra cá. Escolhe. Escolhe. É, tem doidete? É esperto. Gente, vou pegar o potinho. Agora que ele já está sentadinho aqui, eu pego os potinhos, viro e ele põe a pata. Escolhe o potinho, né? Aí depois abre e ele chora. Ih, não tinha nada. Aí ele vai lá. Ele sabe que na outra tem. É esperto. É. Gente, agora eu vou mostrar o último, mas não menos importante do truque, que o negócio ainda está aprendendo. Então, acho que ele vai comer. Eu vou ali no banheiro. E quando eu voltar, eu acho que ele não vai ter com medo ou vai ter com medo. Porque quando você deve, você vai ter com medo. Você já está aí? Vamos ver se ele é obediente. Não come. Não come. Você não vai comer. Não come. Ele pode tirar a carinha. Não, 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 não. Não come. Quando eu voltar, você come. Não pode. Não pode, Cezão. Não, Cezão. Cezão não é obedecer. Não obedeceu. Não é obedecer. Cezão não é obedecer. Não é obedecer. Não é obedecer. Comece, mãe. E o jeito que eu vou faltar, ele consegue abrir. Só tinha uma razão. Duas. Um vai ter um e um vai ter... O cachorro! Um vai ter zero e um vai ter um. Escolhe. Não, você vai escolher o outro. O outro. O outro. O outro. Isso, ele. Pronto. Ele não ganha. Não escrevi. Ele não é obedecer. Ele sabe que nessa aí tem. Ele não ganha. Não. Ai! Ar